E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é hora do jogo Mas aí então, cê vai vendo qual que é do combate Agora vai ter um jogo de parte, aí cê busca rebante no quase Para de rebante no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim, e agora mais um, tá difícil de correr atrás Não tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr enquanto cê acha que o tio relando, tá te perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom porque largou na frente De virada é bem na gostoso, pega minha mente Tá correto, mas vai na bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola Johnny tá duplo e te digo a bem pra ver Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola Não é por minha dor, não é mano que se calou E se tu for zagueiro, compra um carro Que pra mim é só se for retrovisor No retrovisor, por que é zoado? Falta o time no retrovisor, por que você ficou no passado Pega a visão, por que você acha que é bom, mas já ficou no quase É rir bater, cê correu, mas tá bola, por isso que cê não alcançou, meu pai Só um bicho mais pesado da tribo que entendei, cê é batalha Salve, salve, salve Só um bicho mais pesado da tribo que entendei, cê é batalha Salve, salve Toma na sua cara feia, aqui é mais quadrento do que cem por cento do seu dente Que não tem talento, então não mostra Tô no presente e já não mostra Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta Legal tá suando, frio jogando, mas aí eu tô focado Não tô buscando, nessa daqui eu tô buscando É de pente alongado, tem que vencer a dor agora Cê foi alvejado, cala a boca Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Cala a boca, eu tenho argumento Novidade, a cara do John é pra dentro Seu mano não é rima, continua Só me faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar fuga Acerta aí Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo era só no jogo Tinha que pra agredir, ia chutar, ia errar a bola Aceitou o seu corpo, puse a sua cara pra fora 3, 2, 1 Mas hoje você não é nenhum adjunto Pega a visão aqui certinho, conjunto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque eu não tava aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você quer que eu possa, pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar no RJ Buscando o RJ Meu mano, eu vou dizer que se eu for buscar Eu abro o grande tabu para você Meu mano, meu mano tá esquisito Pote lá e eu não saco, até melhor que eu não crie Ah, esse peca já tá lento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu, hip-hop já oferece Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Espaço não chegou, mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o Apollo O MC superpotente Relaxa que depois que cê batalha contra o Apollo Não dorme eternamente Como se você abrava de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que a bola é pesada O falar o Marechal, meu rap é de leve Porque assim que eu te mato, meu mano Você sabe que agora eu faço minha cima Pode rimar que aqui tem a tarde Sua resposta é uma bota que não muda o clima Não pode ser que não muda o clima Que tédio, mano, eu vou te matar Minha Marechal, seu nível é médio Juntar com o de leve, vai pra que tantar Você vai saber qual é a essência Mano, eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo e de bônus No meu modo sonolento Isso que cê me entendeu Cê falou que eu vou dormir pra sempre Na verdade eu já lidei Eu acordei, seis do ventre Por isso o mal no cachorro trocado Acho que o Apollo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato, eu morrendo Mano, seu alto, sem lado de paz Essa chave que adora o que é que eu agapato Isso não é chumbo trocado, é chumbo pra mata E piscico, postura de rato Tá ligado no meu bando que agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio Chico Xavier, esse golgrafo na derrota Né? Alba, eu fico doutoréi pra caramba Representei do heavy, um moleque Representei o samba Encontrei vinhota, colhei em Uberaba E eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um postulado de rato Mas a escrita vai fazer um bico aí pra Estreilândia Que maldade, seu verso aqui não é feito com amor Eu não vou pra desligar, é o mouse que você conhece É o do computador MC que é praude Ai, ele acha que é MC Uberlândia, Uberlândia, agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 punchline pra matar esse MC Eu não vou falar, eu não tô ligado que esse é o round Quando vai voltar, eu falo sobre a engraude Meu Uber é de graça porque eu tenho voucher Tudo bem meu mano, mas você já tá ligado que suas imagens É muito feia O Apolo já vem chegando com a dima Mas o underground vai te esconder o ideal MC que incendeia Você achou que você é bom Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99 punchline pra distribuir Porque eu que hoje eu tô virado no meia-meia Eu tô no meia-meia Só que na verdade você vira o Bad Black Mato com orgulho, depois o Alvaro em Quarulhos Que é a terra do trap, mas sai, sai, sete Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai te deixar no remelo Seu paleta igual a pirâmide perdida Mato com orgulho, depois o Alvaro em Quarulhos 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 Eu desejo que você vá tomar no meio do cu Ganhou lá no RF, balando Para as rimas do Dudu Que tem o dente e a cara pra dentro Parceiro, eu sei que tem o seu talento Você é chomei Contra mim, mano, olhei, procurei quem rima bem E não vi ninguém Você tá achando que é o bala Agora toma de volta na cara Tudo que vai, volta Mesmo parceiro, a vida é cheia do sulada Tomei aquela porque eu desafio O cara que era o campeão Você fez a mesma, colou em São Paulo E veio e chamamos logo o lacrão Eu chamei você, porque você não rima nada E eu quero me aquecer, quem que nós faz? Nós temos tato de pancada Meu bonitão vai pra puta com o pariu Olhou que rima bem, não viu ninguém Pelo visto você tá vendo se viu Mas a vida é bem louca, parceiro Você fica aqui na revolta Se essa quer pra bater no saco de pancada Não aguenta cê de bater e você vai de volta Cê não aguenta cê vem com escolta Então prepara sua estima Cê tá ligado, você é o seu name Você não consegue criar rima Criar rima, eu sou o seu name Diferente de você Que fica batendo na mesma tecla Já sabendo que você vai se fuder Tato de pancada, não bate de volta Na moral Eu passo, saio, passo e sai E você vai te dar Bate, sai, cê apanha e volta Tá ligado, mano? É desse jeito Passo na teca porque eu sei que eles não entendem Mas não tem o meu respeito Porque um dia quem sabe eles Acordam mesmo e conseguem chegar Que você só consegue fazer esse showzinho Cê nunca soube rimar Cê sabe meu mano que eu sei que eu já tô sereno Eu vivo, tem mais de 70 batalhas O show é porque o palco fica pequeno Você vai vendo como é que o cara é inteligente Eu tô aqui no palco todo, ele fica pequeno Igual cê me siga, hoje fica na minha frente Fico pequeno, parceiro Porque eu tenho raciocínio Pequeno mesmo, é somente Porque eu vejo que contra mim Cê sempre é menino É da hora quando cê pra esses caras Chega junto, sempre cê não rala Mas meu parceiro, cê tem que apelar Fala o nome dos caras pra me dar chulala E aquela palma? Três, dois, quatro É da hora quando cê não consegue criar uma na hora Parceiro, nem tem esse papo comigo Então, agora eu pedi você apelou com seu amigo Junta com ele e bota aqui contra mim E você tá fundindo Depois eu falo nada E no final o palco cê só deu uma fada Porra, esse é da hora quando cê é legalzinho Mas eu prefiro mais falar que eu sou o Johnny Só caminho E não perdi a graça Você é só o caminho E vai bater sua cara Porque é parceiro, respeita a batida Nas ruas de SP é só o caminho Drogo, a rua sem saída Eu tô velha assim, uma Então rua sem saída Mas sabe que nós se acostuma Quando namorou, nós se acostuma Se a rua não tiver saída Na bicuta, nós faz uma Então faz isso aí, andando Porque agora tá pequeno Sua mente eu tô mapeando Procura uma viela Um beco, então se esconde Ou entra pro bueiro Porque a rima eu tenho a ponte Tem a fase que afogou Sabe meu mano Que no freestyle se empolgou E não adianta você nem tentar Porque se a rima forava Eu sou um top e eu manchá Que é eu e eu manchá Não me levar a mal Parceiro sem maldade Agora eu arranco sua alma Nós chega tranquilo Não ganha nessa Nós não te caipa Entrou fanática Respeito alfa Não é gato Sabe como é que é É porque eu tenho cara De colher E a minha rima é muito louca O seu azar É que essa batalha Você deu sopa Mais palmas, família